MÚSICA 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 Fala rapaziada, Bocão GFM001 Encerrando mais um videozinho pro canal Primeiro vídeo do ano 2024 Galera tá reclamando muito aí Deu uma parada nos vídeos, tava de férias Galera, esse ano vai vir pancada E pra iniciar o ano aí com o pézinho direito Vou mostrar pra vocês uma coisinha aí Que o pessoal tá me perguntando muito Então vou mostrar pra vocês nosso caminhão Nosso 440 Depois da fatalidade lá que teve um acidente Como a gente tá protegido a melhor do Brasil Número 1 É o que eu sempre falo pra vocês Não anda sem proteção veicular Que uma hora pode acontecer Infelizmente aconteceu comigo Não tava esperando Mas como o caminhão tava protegido E agora eu vou mostrar pra vocês O depois desse resultado Resolvi mudar de cor O Bruno da Blesa abraçou Ficou parecendo a Blesa aqui laranjada E agora vocês vão ver o resultado Um videozinho especial pra vocês No canal aí da nossa nave Vem comigo Esse cara é doido Viu Mas o projeto ficou doido Falou comigo assim Cara Eu pensei em mudar de cor Tem uma cor única no Brasil Falei Cara Pra ficar a única no Brasil É das coisas da Blesa E não é que ficou E o legal ficou doido Diferenciado né Né Bruno E aí o que você achou Nota Nota mil Na cor padrão Ele tava até gravando aqui agora O pessoal chegando pra ver o caminhão Ele chegou aqui tremendo Tremendo É assim mesmo Vou mostrar o caminhão O pessoal aí nos detalhes Aí galera Chama Deixa nos comentários aí O que vocês acharam aí Do nosso viúva nega Agora na cor laranjinha Pensa na bitola Ficou doido Já aproveitei galera Colocamos aqui Aqui era redondo Colocamos a quadrada A descarga quadrada Tá em cão novo No acidente O caminhão tinha furado o tanque Estragado a descarga E a gabina aqui atrás Não tomou a pancada Da outra carreta O caminhão tava lá no meio do mato A outra carreta veio E bateu aqui E arrancou a gabina Então Muita gente tava perguntando nos vídeos Cadê o caminhão O caminhão demorando Mas eu fui o seguinte O caminhão demorou pra meia calça Vocês sabem que eu sou chato Vocês sabem que eu sou nojento Não sou bro E enquanto eu não encontrei Uma gabine nova Pra colocar nesse caminhão Eu não autorizei Então o Bruno tava me ajudando O pessoal tudo tava Na captura aí Da gente achar uma gabine nova Demorou Mas foi essa gabine Enquanto eu não achei Uma gabine zera Pra colocar aqui em cima galera Porque como é um caminhão 2011 O último 440 que saiu Se fosse pra colocar qualquer gabine Tinha um monte né Bruno Tinha um monte Mas já tinha sido remendada Num lugar ou noutro Aí a gente encontrou Essa gabine zera Sem detalhe né Sem detalhe Aí colocamos essa gabine aí Pensa Uma bitola que ficou doida Aí se liga O caminhão tá com a interna Todinha que era Olha aí Olha aí Bancão de fogo Do mesmo jeitinho Aí galera Olha que bitola doida Continuou com o eixão né Jones Laranjadão E aí Tudo zerado meu véi Daqui não tinha afetado nada Aí O caminhão tá sujo galera Aqui eu mais o Bruno O dia que eu fui viajar Eu passei aqui Nós fomos dar um rolé No caminhão Pra matar a lombriga Que fala né E aí pegamos chuva ali Mas nós foi assim mesmo né Chuvamos todo Mas Aí Aí Bruno O pessoal tá no meu pé Falando assim Bota esse caminhão pra nós Ou me dar serviço Ou me dar serviço Vamos trabalhar nesse caminhão Ô meu favor Deve ser mano Eu já acompanhei muito aí Mas o caminhão triste O Nike tá aí Se você botar na zifa Coloca na ação pra galera Olha aí Vamos ver Vamos ver O que a gente vai aprontar aí futuramente Olha isso aí A interna toda montadinha Essa interna é nova né galera Eu montei o caminhão E deu cinco viagens só Teve uma fatalidade do acidente aí Mas aí Que vitola Puxa aí pra nós aí Bruno Ó Ó Aí Os trens da feação Que era do som Da outra cabine Tá aí ó Meusão Michelin É os guris Tem o que fazer não E aí galera Deixa nos comentários aí O que que Vocês acharam da nave aí E é o que eu falo pro pessoal né Bruno Vamos mostrar aqui na frente aqui Eu falo certo ó Eu pago proteção veicular Pra não usar Já pagou um trem pra você não usar? É uma proteção veicular A gente paga sem saber o dia a dia amanhã né Quando você precisa Tá aí o resultado Se vai dar bom Se não vai Porque imagina Se fosse eu galera Não tivesse pagado Porque acontece Muito no dia a dia aí ó Igual eu Tenho o grupinho de FM aí né Música integrante Eu fico mandando pro pessoal Porque é o seguinte Igual a gente tem muito seguidor Pessoal Ô por favor Me ajuda aí Meu time O fulano de tal Bateu o caminhão Bateram nele O pessoal não vai pagar Vamos fazer uma riva Vamos fazer uma vaquinha Galera E as vezes Igual ainda mais Que você que é meu seguidor Meu espírito no canal Tem um super desconto Pra tu tá participando Vou deixar o link aqui Do WhatsApp deles aí Falar que é seguidor meu Tem desconto Tem não tem não Tem não Tem não Falou pra falar E o pessoal As vezes deixa pra última hora Não mês que vem eu faço E agora esses meses de chuva aí galera Ó caminhão Carro Motor O que você tiver aí Vou deixar o telefone aqui Pra você fazer sua compotação E colocar lá Falar que é seguidor do botão Tem desconto Porque depois que acontece Não adianta Com o ser de um caminhão hoje Qualquer esbarradinha Qualquer esbarradinha É 20, 30, 40, 50 mil E tem gente que não tem isso aí em caixa Entendeu? Tá pagando outras contas aí E não tem isso aí em caixa E pra arrumar depois Fica difícil Mas pra você pagar A proteção veicular aí Dá uma coisinha 300, 500, 600, 800 reais Por mês Você consegue pagar Mas a pancada dessa de uma vez O pessoal sabe Que não consegue pagar não né Isso aí faz total diferença né Na hora que você mais precisar Você precisou da assistência Muita quatro horas Revoca O pessoal chegou Então assim Isso a gente tá falando só da batida E fora da batida Que é aquele problema Às vezes de ter um reboca Pra ir lá tirar o caminhão Pra destombar um caminhão Né Foi isso aí Eu falei lá no dia Que tinha acontecido o acidente Não adianta você pagar Uma proteção veicular E no dia que você precisar Você não tiver assistência né É o meu aval maior Pra vocês aí Foi esse O Brunão me deu toda assistência Inclusive ele falou Se você quiser que eu desloque daqui Pra ir lá Né Eu vou Mas ele arrumou os guinchos lá galera Ficou os dois guinchos lá Passaram a noite E nós foi pro hotel Como que você Com o caminhão Tudo batido Tudo aberto Você deixa lá Tem DVD Tem rádio É Tango De bateria Pneu Roda de alumínio Carreta com Carregada de roda Pneus aranhada Tudo zero Dependendo do lugar Que você deixa aí Na beira da pista Aí no dia que você chegar Não tem nada E aí o Bruno Chegou lá A polícia não liberou Pra tirar o caminhão no dia O pessoal chegou lá Era duas horas da tarde Não liberaram Pra tirar o caminhão no dia Inclusive eu fui só Com a roupa do corpo Pra lá correndo E o Bruno pediu O pessoal do guinchos Passaram a noite lá galera Dois guinchos Passaram a noite lá A noite inteira Foi tirar o caminhão Só na outra noite Do outro dia Então Todo suporte 100% Igual eu falo Não adianta você Ah eu tenho proteção veicular Mas você tem que procurar Saber se a sua funciona Na hora que você precisar Então isso aí Eu tenho que dar parabéns Pra esse cara aqui Foi meu parceiro E vocês sabem Que eu não ia botar a cara Se não fosse verdade Então tá aí Quem precisar de proteção veicular Você tá insatisfeito com a sua Você já faz parte Pode chegar nele e falar Eu já faço parte de uma Como é que faz Pra fazer parte de vocês aí Que eu sou associado Eu sou parceiro do Bocão Pode me dar um descontinho Então pode chamar esse cara aí Que tô dando meu aval Pra vocês aí Venha fazer parte da número 1 Igual eu tô fazendo aí Pra o dia que acontecer com vocês E vocês tivessem resultado aí Que eu tô tendo aí galera Essa imagem na sua frente Não tem preço que paga não Chego de errupiar de falar Porque vocês sabem que Pode ser um caminhãozinho velho 2011 Mas é sonho meu E sonho de muita gente Ter uma ferramenta dessa aqui Que a gente não brinca Com o sentimento da gente E isso aqui Nossa senhora É meu xodó É meu coração É meus trenzinhos Então Olha aí pra vocês verem Eu sei que Isso aqui é sonho de muita gente É meu também Tu é doido É ou não é, Bruno? Você é doido, rapaz Você é um luxo E assim Você é merecedor, né cara Então é Nada que você ganhou Foi de graça Foi suado Então Você vê lá Igual aquela cena Do caminhão Todo destruído E agora Tá aí, cara Isso pra gente O Bocão de coração Isso é que faz sentido pra mim Isso é que faz sentido Botar cara É saber que Quando o cara tem um acidente Depois do acidente Ele vai ficar satisfeito Porque não adianta É o que você acabou de falar Então assim A gente trabalha muito sério Pra isso O nosso maior foco É você Ver o associado satisfeito Porque a gente entende Que a ferramenta dele De trabalho Entende que é o sonho dele Então a gente não tá brincando Com qualquer coisa A gente tá brincando Que você acabou de falar Com o sentimento da pessoa Com o sentimento, cara É coisa que dinheiro não paga Essa é a realidade E se você tá falando Indiferente de ser eu Minha pessoa Todo mundo tem um tratamento Igual, galera Se for você Que estivesse aqui Mesma coisa que você tá vendo Aqui na minha frente Na sua frente Na tela aí Que esse é meu caminhão Seria o seu O seu carro Pode ser uma motoca, né Bruno Você ia fazer Como se fosse pra você É o que a gente faz Então toda semana, cara O que a gente mais mostra É que essas provas de vida É de um associado Que bateu Foi resolvido Um associado Deu PT E foi indenizado Na data certa Tudo combinado Não sai claro Então a gente não brinca Com sentimentos assim A gente não brinca Com sonhos Isso aqui não é só um carro Isso aqui é um sonho Ah, mas um sonho Que ficou 300 mil Cara, é um sonho Então cada um tem uma realidade Todo dia a gente tem uma realidade Você vê um cenário desse E depois você vê que o negócio Foi bem consertado Foi bem feito E tá aí de volta Ah, isso não tem um preço Então a Blese ela existe É pra isso É pra resolver a sua vida Quando você precisar É isso aí Então é só chamar a Blese aí, cara Falar que é Meu seguidor Meu inscrito Pode fazer sua cotação Que é totalmente grátis Pra fazer a cotação Não cobra não Fazer a cotação Ah, não vou fazer não Porque às vezes cobra Porque tem algumas pessoas que cobram É totalmente grátis Pra fazer a cotação Então venha Faz sua cotação Sem pagar nenhum centavinho Pra você ver o quanto seria Baratinho Pra você andar totalmente protegido Protegido contra terceiro Protegido contra roubo Protegido contra furto Colisão Colisão Tudo enquanto lá Fechou? Então tá aí A prova viva tá aqui na sua frente Na telinha do seu telefone Na telinha da sua televisão Tá aí 100% Tamo junto É os guris Então rapaziada Cheguei em casa Mais um videozinho finalizando aí Agradecer a cada um que assistiu E galera Vocês sabem Se eu der meu nome Pra falar É porque o trem é de verdade Só que me conhece aí Sabe Vou passar uma coisa pra vocês Que eu não teria certeza não né Ai rapaziada Fala pra vocês aí A pezinha saiu pra Luiz Eduardo Magalhães A live ao vivo Com o ganhador E mostrando Tudo tá salvo lá no meu Instagram Só corre lá no meu Instagram Vocês vão ver Saiu pra Luiz Eduardo Magalhães Se o nome do ganhador gosta Que é Gabriel E a gente vai entregar lá Pessoalmente Pro Gabriel Então Luiz Eduardo Magalhães Galera de Bahia e região aí ó Fechou a toma E vamos entrar a bonequinha aqui agora Se você aqui tem vontade De ter um carro esportivo Esse aqui eu comprei Pra meu mês de uso Mas eu ia colocar BMW Eu fui dar um cavalo de pau Na BMW ali A BMW Quebrou o diferencial Não aguentou Fechou turma? Então tá aí A Pai do céu abençoa Cada um de vocês Se você quer ver O resultado do sorteio Da nossa pezinha Só corre lá no meu Instagram Tá salvo lá Live ao vivo Pesquisando dentro da plataforma O resultado da Loteria Federal Tanto que eu ensinei até o pessoal Como conferir Que o dia que você compra Você já pega seus números Ficam guardados com vocês aí Então eu ensinei o pessoal A entrar dentro do site Da mídia sorte E lá o resultado da Loteria Federal Na hora já sai Ou até o resultado da Loteria Federal também Sai no YouTube Show turma Então tá aí Tamo junto Vamos entrar a bonequinha aqui Eu fiz duas ações Nem postei eu Eu fiquei de férias esse dia Não gravei pro canal Uma de 20 mil reais no Pix Com 10 centavos E uma de 10 mil reais no Pix Com 5 centavos E agora vamos entrar Até aí aqui ó Zequim Bruce Manda um salve pra galera aí filhos Ó Os pitocos Tamo junto aí galera Até o próximo vídeo